Hora da História Piedosas mulheres acompanham Jesus Jesus andava pelas cidades anunciando a boa nova O reino de Deus Algumas mulheres o seguiam Elas haviam sido curadas por várias doenças Do corpo e do coração Uma delas era Maria Magdalena Outra Joana Mulher do funcionário do rei Herodes Outra era Suzana As mulheres eram fiéis Acompanhavam Jesus por onde ele passava Moral da História Devemos sempre seguir Jesus